Tcharam! E ae, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Giza Cardoso e a Espinelda Barbosa. Eu e a Ascara Tantrego. E esse é o canal não existente! Roda a vinheta! Galera, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem vindos! É isso aí, galera! E hoje vamos estar fazendo mais um vídeo super top! Expectativa versus realidade! Dentro da igreja! Maravilhoso! Isso! Expectativa versus realidade dentro da igreja! Acho que com certeza você também deve ter passado por uma situação do complexo! Parecida! Gente, tá muito legal! Tá muito legal! Então, acompanha aí, galera! Agora nós estaremos apresentando os visitantes da noite! E como está aqui presente o nosso querido irmão Alife! Como convém recebê-lo? Eita! 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 Gostou de misericórdia, Deus! Misericórdia! Misericórdia! E tem esse livro na minha bíblia! Que olha! Tô achando! Misericórdia! Misericórdia! Então gente! Posso contar com vocês? Amanhã aqui, 8 horas? Sim! Com certeza! Perfeito! Vamos evangelizar amanhã! Vamos lá! Uhul! Misericórdia! 8 horas? 8 horas! Ah! Amanhã eu tenho trabalho na faculdade! 8 horas! Eu tenho que fazer o café da manhã de aniversário de cada mês dos meus pais Trabalho a semana inteira, deixo pelo menos um domingo dormir mais um pouquinho Marca a foto, compartilhe umas 10, 11 É isso aí galera, espero que você tenha gostado do nosso vídeo Espero que você tenha dado risada porque esse é o nosso foco Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal Não esquece de acessar a nossa fanpage facebook.com.br Canal Não Existente TV Ah pessoal, agora esse aqui é o nosso cenário oficial Nós esquecemos de falar em nossos outros vídeos Mas esse é o nosso novo cenário Isso, eu sei, a cada vez mais a gente vai estar querendo aperfeiçoar, com certeza Mas por enquanto esse é o nosso cenário novo, oficial Vamos ficar por aqui por enquanto, né? Assim pessoal, todos vocês que estão mandando várias mensagens de carinho, de amor pra gente A gente quer mandar um beijo pra todos vocês Vocês são maravilhosos Vocês são a nossa inspiração E nos deixam muito felizes Muito felizes, galera Então é isso aí pessoal Se inscreve no nosso canal Não se esqueça de se inscrever Por favor, aí no botão de se inscrever Compartilha aí com seus amigos, com sua família Enfim, pede pra todo mundo se inscrever no nosso canal, galera Então, até o próximo vídeo Um forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.